Salve rapaziada, começando aqui mais um vídeo, mano, ó, a voz já começou falhando, mano Rapaziada, o cara arrumou pra mim, velho, fez a solda plástica, eu indo pra Valama Ficou fino demais, velho Ele jogou até uma tinta preta na parte, velho, não dá nem pra ver, mano Onde é que foi feito, entendeu? Ficou muito defeito, o cara tem a moral, velho E o melhor de tudo, ele fez pra mim sem cobrar um centavo, velho, fez na boa Cara, é uma gente boa, mano Já descei demais, velho, na moral E é isso aí, mano Rapaziada, eu tô sem ideia de vídeo, velho Então vocês me desculpem aí, beleza? Porque meio de semana, assim, dia de trabalho é meio difícil, velho Trazer conteúdo diferente pra vocês aí Mas eu tô com uns planos aí pra final de semana, tá ligado? Final de semana eu trazo uns vídeos diferenciados pra você Aí, rapaziada, no novo case aí, como é que ficou, ó Minuto e quinze Ficou bacana, eu gostei É isso aí, mano Se você ainda não é inscrito, carro de paraquedas aqui no canal, velho Fortalece aí, velho O canal tá no começo ainda No começo é meio complicado, tá ligado? É meio difícil, velho Pra gente crescer o canal assim Porque geralmente, velho Os caras compram a divulgação, né? E eu não sou desse tipo, velho De comprar divulgação, não, mano Porque os caras compram muito caro, velho E eu não tenho condição, entendeu? Eu conversei com um cara aí, velho Canal grande O cara tem, eu acho que Seiscentos e poucos mil, velho Motovlog Não vou citar o nome do cara, velho Mas O cara me cobrou quinhentos contos, velho Quinhentos pau, mano Pra fazer três Divulgação só Três só e mais nada E tem um mano meu aí, velho Que tem canal E já comprou a divulgação desse cara, mano E diz ele que não deu muito resultado pra ele Deu muito retorno, não E o foda de a gente comprar Divulgação é isso aí, ó Que a gente não tem um retorno legal E gasta muito dinheiro, entendeu? Eu tô indo aí na raça E por isso que eu peço a ajuda de cada um de vocês aí, velho Cada um de vocês aí que tá assistindo o vídeo aí, mano Compartilha o vídeo pra dois amigos seus Ou mais Que já vai dar uma diferença enorme no canal, entendeu? Vai me motivar mais ainda, velho A fazer cada loucura Maior aí Ó, gravar uns vídeos mais pesados pra vocês aí, mano Olha os homens aí Tá ligado, né? Mano, tem um vídeo meu que eu não gravo Que não tem polícia Eu tô aqui no Hex lá de São Paulo Hex 2501 Todo vídeo que o cara grava Tem um comando no vídeo dele, velho Eu tô com a mesma coisa, a XJ Ah, meu filho, não aguenta não Só lamento aí, tá? Pro XJT aí que gosta Mano, eu vou parar a moto ali pra vocês verem, velho O serviço que o cara fez pra mim, mano Na moral, velho Que serviço top, velho Top Vou mostrar pra vocês aqui, rapaziada Só um minuto Parar aqui mesmo Mas é coisa rápida Porque eu tenho que buscar minha namorada ainda Olha aqui, rapaziada Dá o serviço do cara, mano Pega aí Desligar a moto Deixar o engrenado que é melhor Olha aí, rapaziada Dá o serviço do cara Aí Tinha quebrado aqui, né? Olha lá como é que ficou Dos dois lados E aí pinto ainda Só que eu vou jogar adesivo por cima Porque a pintura não tá lisinha com a outra Tá tipo meio Meio borrada Mas tipo assim Invisto, cara Tá até limpo, entendeu? Só que Eu vou jogar adesivo, né, velho A gente é um pouco chato com as coisas da gente E é isso aí, mano Rapaziada Eu vou dar um corte no vídeo aqui Daqui a pouco eu volto, mano Rapaziada Voltando aqui, mano Deu ruim lá Do serviço do meu namorado, viu? Véizinha lá Passou mal Gravando vídeo Dá um beijo aqui Também te amo Meu Deus Deu ruim, rapaziada O que que aconteceu? Diz que a véizinha lá Que lá Ela trabalha em casa de idoso, né? Pra quem não sabe Diz que a senhora lá Deu convulsão E Logo em seguida Deu cinco infartos Cinco paradas cardíacas Infarto Cinco paradas cardíacas De uma vez, velho Aí ela foi pro hospital Correndo É, mano Felizmente Final de todo mundo É muito triste, velho Que a gente fica velho Os filhos colocam A mãe, né? Asilo, velho É sempre assim, velho O fim de todo mundo É triste, velho Infelizmente Mas Deus abençoa, mano A vida daquela Senhora lá, velho E é isso aí, rapaziada Voltando o vídeo aqui Rapaziada É Um vídeo bem antigo Mas bem antigo mesmo, velho Eu falei aí Que eu tô querendo colocar Um guidom da Ox Sim, eu tô querendo colocar, velho Mas Eu tenho que pagar o negócio No cartão do menino aí Que eu passei Se não fosse isso Eu já ia colocar dia 5 agora, velho Na moral E, rapaziada É Eu não sei qual cor, velho De guidom que eu coloco, fraga Porque, tipo assim Dourado, mano Que eu Querendo ouro Eu vou pro minha moto branca Não agora Mas não vai sair que é branco Branco, não Só que tudo branco, não Entendeu? Eu não vou falar nada agora No dia que tiver Pintado e tudo mais Mano Eu vou levar minha moto Num lugar bem louco Vou fazer um clipe dela E vou apresentar pra vocês A nova moto, velho Mano Mas vocês vão tomar uma pedrada De moto, mano Mano A moto vai ser louca demais, velho E Eu tô pensando, velho Em três cores Que eu posso colocar Vermelho Azul Ou dourado Mas só que eu penso assim Dourado, velho Na minha twister Quando eu tinha Eu tinha ele Só que na época Eu nem tinha canal, não E Dourado, mano Se você for ver A maioria dos YouTube Do gigante Aí tudo tem, velho YouTube pequeno também A maioria, velho Eu nunca vi uma honra Com guidom Por exemplo Vermelho Entendeu? Eu acho que se eu colocar Acho que eu vou ser o primeiro Eu nunca vi, não Entendeu? Mas vamos ver aí Se tudo der certo Tô dada Entendi o que eu ia falar aqui E é isso aí, mano Olha pra você ver como é que se caga a entrar Imagina se eu tivesse voado Igual aquele dia, olha lá É muita folga, mano Ah, esses caras ganhendo de uma vez Acho que é o dono da rua Mano Ali naquela oficina Ele fala bom ali Agora que já é da hora Mas ali só encosta Nas motos pesadas Já até fechou já Porquinho da R1 Ah, não fechou, não tá bem Esse cara tá tudo ali ralando Porquinho tinha uma R1 Agora ele tem uma GS X750 Sred, né? Que fala Eu acho que eu tenho um vídeo Só playcast Vou ter um trechinho, velho Vocês vai ver aí Que vídeo de doido Ele tá vindo trabalhar E pegou junto comigo Vou colocar um trechinho Pra vocês verem aí Olha aí o trecho Aí, mano A moto do cara é pesada, viu, velho E aí, rapaziada A moto dele é essa aí, ó Que louca, velho Escadinha que fala Pesado, né, mano? Ô, mano Essa moto aqui é a D100 Rápido, rápido demais, velho A D100 caiu muito rápido Eu nem vi o quanto eu coloquei De tanta emoção Ó, net, ó Net, né, pai? Uh Esses caras, velho Na moral mesmo Os caras que tem XJ Passa mal, velho Fica tudo puto da vida Quando viu passando E é isso aí, mano E é isso aí, mano Meu mano, João Vitor Não tá no porro Tão rogão Dá um salto nele aqui Rapaziada É... Vou encerrar o vídeo aqui, mano E deixa aí sugestão, mano De vídeo O que vocês querem Que eu grave, entendeu? Precisa ter medo não, mano Só comentar sem medo Comenta aí Deixa nos comentários O que vocês querem que eu grave Deixa sugestão de vídeo E é isso aí, mano Tamo junto, hein Vou encerrar o vídeo aqui Valeu Fui